Fácil, extremamente fácil Na Fácil Pneus, grande promoção de pneu 185, aro 14 para carro e combi 4 lonas 320 e 6 lonas 350 Dividimos nos cartões, tem sempre uma Fácil Pneus perto de você Fone Zap 3012-2020 Fácil, extremamente fácil Olha aí pessoal, hoje na filha de Guilherme eu vou sair um tracinho, filha do gado Há dois e quinhentos, veja aí Bezerradinha boa de primeira aí Olha o gado Bezerra dá uma partida aí pessoal Bezerra é valente, é boa mas é valente, é valente os bezerros Veja aí Bezerradinha boa Ele partiu para mim, eu subi esse menino do pau A dois e quinhentos Boa de verdade Tem uma fêmea no meio e o resto é macho Boa de primeira Está até uma fêmea no meio pessoal, o resto é macho Uma não, duas fêmeas Tem duas fêmeas A dois entra na pedida Só você chegar Para negociar Vou perguntar se ele vai deixar o contato telefone Se você deixar o contato que estiver interessado aí Oito e três Nove e oito e um Nove e oito e um Deixa eu dar uma olhadinha aí pessoal Para ele dizer o contato certinho aí Vou mostrar o movimento aqui Vinte e oito Quatro e oito e zero e cinco Quatro e oito e zero e cinco É Isso aí O teu nome Al do Gado Al do Gado É da onde? É da Paraíba Para Irrambuco É oitenta e um Olha a bola Olha aí pessoal É bom aí Bonde de primeira Vamos botar um garrotinho desse Foi com o prato de três mil e cem Foi com o prato de três cem Foi com o prato de três mil e cem pessoal Três e cem Foi com o prato de cinco garrotos aí Bom, tem mais aqui Vou mostrar para vocês verem Bicho para você já abater Bicho para você já abater Bicho gordo aí Bicho gordo Deixa eu mostrar para vocês Os preços dos animais Tá pedindo uma Os garrotos Não é meu não É teu não né Bom Bande de primeira Deixa eu ir meu amigo Para ver se é Vai falar o preço aqui Vai falar o preço do gado aí Beleza? Que piada aí Tracuinha é Tracuinha é Pronto Forte abraço aí Ao povo Fazenda Santa Cruz Fazenda Santa Cruz Isso aí Fazenda Santa Cruz Isso aí Tá bom Valeu, obrigado Forte abraço a você aí E a todos De Santa Cruz Gado da fazenda Deixa eu mostrar O gado para vocês aí Preço dos animais Uma olhe dada aqui Para vocês verem Tá a partir de quantão tem meu patrão? Essa garrotada 4 mil gado maior 4 mil né A partir de 2 mil e cem pessoal A partir de 2 mil e cem Os maiores 4 mil e cem Um já botou para mim Esses gado são Valente pessoal Já botou para mim Aqui na trave Esses maiores 4 mil e cem É só você chegar Tiver bastante cuidado pessoal Na fila de gado Opa, bom dia Tudo bom? Bom dia, tudo bom Como está essa garrotada aí Meu patrão? Essa garrotada é de 2,800 2,900 De 2,800 a 2,900 3,000 A 3,000 É isso aí É todo o preço Tiver bastante cuidado na fila de gado A razão é que em dia eu freguei O preço é o freguei O bicho negocia E vamos balançar a história É verdade Onde está uma roubação de garrota assim? De bezerro de solta É 400, 410 400, 410 E de boi de corte? De boi de corte é 280, 290 280, 290, né? É, por aí É, né? Obrigado, vamos? Deixa eu seguir aí, pessoal Mas deu certo, ficou bom? Segui aí Eu acabei de ir Falando para vocês Se tiver bastante cuidado Olha, tudo bom, né? Se tiver bastante cuidado, pessoal E no gado Na feiga, viu? O bicho me pega ali no urrar Só para subir na trave e no gelo Eu Assobi na trave Mas se não o biseu tinha me pegado Tomar cuidado Quando você vir para a feiga Não trazer criança É perigoso aqui na feiga Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Tem uma viada aqui, ó Tudo fêmea aí, ó Eu vou perguntar o preço aí Dessa no viado aí Tá pedindo onde pega, ó, catrão? Essa bichinha dá para o 3,5 3,5 3,5, né? Essa é o ponto de pariu 3,5 3,5 3,5 3,5 Onde está essa aí? Essa bichinha dá para o 3,5 3,5 também, né? Está prenhada também, né? 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Só você chegar e negociar, viu? Chegar e negociar Deixa eu sair aí, pessoal Do rai Uma garrota aí, pessoal Toda boa de engorda aí, ó Toda graudando aí, ó Deixa eu... Segui, pessoal Ele fala o preço, mas ele está negociando Eu não gosto de atrapalhar onde as pessoas estão negociando, não Deixar as pessoas negociar, mas não atrapalhar Deixa eu seguir aí frente, viu? Vou mostrar para vocês aí O preço dos animais aqui hoje na feira aí Depois eu vou pegar a descenda aí E mostrar os preços para vocês, viu? Tem uma tolada aí, ó Tolada graudando Aí, ó Tolada boa de primeira aí, pessoal Deixa eu mostrar aí para vocês ver, ó Bona de primeira aí Tem uma vacinha pareidinha aqui, ó Deixa eu ver essa vacinha pareidinha Bom dia Essa vacinha pareidinha, meu patrão Essa vacinha é sua? Comprou ela Tá pedindo quanto ela, meu patrão? Cinco mil, né? Paredinha numa bezerinha Coisa marina do meio mundo, olha aí, ó É a dona faixa, onde o hit gate? Eu falei, dando comer a ela, dá uns dez hit gate Dando comer, né? É verdade Essa da lente, dá de comer, né, pessoal Dez hit gate aí, ó Ela tem que tratar, né? Vacinha boa Aí, os peitos dela Veja aí, a obração dela aí, ó Uma bezerrinha fêmea Coisa marina do meio do mundo aí, ó Só você chegar e negociar, pessoal, viu? Negociar com o proprietário aí da vaca E... Minha boa é na medida, viu? É você que tá filmando o gado daquele sumiço lá, hein? É, sou eu mesmo, hein? Fui olhar os bezerros dele ontem Foi? Mais bezerro dele na filmagem... Olha, pessoal, é bom aí, ó Bicho pra abater aí, ó Pô, é bom pra abater aí Não sei se pode ver na imagem aí, ó Tem uma vaca no meio aí, ó Duas... Duas vacinhas no meio, pessoal E o resto é tudo bicho bom pra abater aí, ó É, não brigar aí É isso aí, pessoal Onde vim pra feira tomar bastante cuidado, viu? Mando o gado Não faltou nada pro bezerro me pegar Ele pulou Se eu não tivesse saído, ele tinha aí de cima de mim Tinha... Machuado e eu quebrado o equipamento da gravação, né? O equipamento eu gravo aí E do jeito que ele pulou, pessoal, na... Na trave Ele pulou e caiu Se eu tivesse ficado onde eu... Tava Ele tinha me machucado feio, viu? Tinha me machucado feio Ele tinha aí por cima de mim Tinha... É macio dentado e quebrado o equipamento da... Eu faço aí a filmagem pra vocês aí, ver Da feira aí Os preços do gado Eu vou continuar aqui, pessoal Perguntar aí pra vocês aí Ei, pessoal, tô no nome do Guga aí, ó Mostrando pra vocês aí Ele tá negociando aí Eu vou perguntar aí, viu, pessoal Bandeira, Guga? Como tá agarrotada aí hoje, Guga? De... 2,73... De 2,73... E o preço da roubação? 2,75 Pessoal, aí, ó Preço da roubação em Guga Eu vou aí 2,75 Preço da roubação Esse bezerro aí, pessoal Tá indo partir pra mim, ó Você não pode nem gostar muito nascer Se gostar muito nascer O bezerro peito em você Tomar cuidado, pessoal Não vem pra feira, viu? Bastante cuidado mesmo O gado é valente Pode machucar feia a pessoa E o bom é não trazer criança, né? Olha, rapaz... Tudo bom, né? Que eu... Segui aí Segui... Vou mostrar pra vocês aí Tem mais uns bichinhos aí, ó Maldonado não tá? Vou encerrar o vídeo aí, pessoal Vou agradecer a todos vocês que me acompanham Deixar um forte abraço a dar um de vocês aí Até a próxima semana, pessoal Se Deus quiser E Deus... Passa a mão Valeu, pessoal Tchau, tchau